Já prepara papel e caneta, porque nossa lista de hoje, são com indicações de doramas dublados em português, que estão disponíveis para assistir aqui mesmo no Youtube. Recentemente descobri que existem muitos doramas bons, e dublados em português para assistir no Youtube, então já vim correndo, pra compartilhar tudo com vocês, mas antes me conta aqui embaixo se você já sabia, que existem doramas dublados no Youtube, também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso me motiva a trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Agora chega de enrolação e vamos começar. Já vou começar a nossa indicação de hoje com, Conectado. Um filme de ação e suspense sobre um cobrador de dívidas, que por acaso recebe uma ligação de um número desconhecido. Nessa ligação ele ouve a voz angustiante de uma mulher que afirma ter sido sequestrada por uma gangue de agentes corruptos, e que busca ajuda, para proteger seu filho, encontrá-la e enfrentar uma gangue de criminosos. Inicialmente ele pensa que se tratava apenas de uma brincadeira e ignora a ligação, mas ele logo percebe, que não se trata de uma brincadeira e decide ajudá-la a qualquer custo enquanto precisa tomar duras decisões. O Homem de Lugar Nenhum é mais uma produção que também aborda uma história repleta de ação, que te deixará na ponta da cadeira, mas diferente da nossa indicação anterior, aqui a história gira em torno de um homem sombrio e misterioso, que tem como única amiga, uma garotinha que mora ao lado. Ela é uma jovem humilde e positiva apesar da vida difícil que leva. Um dia sua mãe se envolve com uma gangue de criminosos, e elas acabam sendo sequestradas por eles. O que faz com que nosso protagonista entre em ação, para proteger sua única amiga. Correndo pela vida, é um filme taiwanês, que se passa no universo da Fórmula 1, inclusive me conta aqui embaixo se você já sabia, que existem doramas de Fórmula 1. Mas voltando a nossa indicação, essa é a história sobre uma equipe de campeões, que tem declinado cada vez mais, após a morte do líder da equipe. No entanto, as coisas mudam quando um novo integrante chega ao grupo. Ele é um campeão do simulador de corridas, que nunca teve experiência real em combate, ele também se apaixonou pela primeira piloto feminina da história da Liga, e por isso decidiu entrar na equipe e se tornar seu parceiro. Mas para isso ele terá que desafiar os campeões de Fórmula 1 e provar seu valor. Com um oponente forte e conflitos a resolver, a equipe enfrentará uma batalha feroz. Uma paixão em Seoul é um filme de comédia romântica, que mistura filipina e Coreia, uma combinação que poderia não dar muito certo. Mas nesse caso a combinação não só deu certo, como também resultou em um filme apaixonante, que te deixará com um sorriso bobo no rosto e, que também trará uma história bem no estilo Cinderela. Aqui a história segue a jornada de uma jovem filipina, que vive com seus pais superprotetores. Quando descobre uma vaga, como professora particular de um empresário na Coreia, ela foge para uma vida nova. Ela só não esperava viver um triângulo amoroso com seu aluno e o assistente dele. Amor Louco é mais um drama de comédia romântica, e nele vamos conhecer a história de uma jovem que sempre sonhou em se tornar uma instrutora de educação e para isso ela trabalhou diligentemente durante um ano como secretária do instrutor de matemática mais popular no campo da educação privada, que por acaso também é o CEO da empresa, em que ela sonha em um dia conseguir uma vaga de emprego como instrutora. No entanto, ela acaba descobrindo que não tem muito tempo de vida, e para sua surpresa ele foi um dos responsáveis por fazer, com quem ela ficasse doente, então ela decide, se vingar dele. Porém ele sofre um acidente que o deixa sem memória e, para piorar mais ainda a situação ela acaba, se tornando a principal suspeita do crime, e para não acabar sendo presa ela mente e, diz que eles estão no iverso. Em A Torre, nossa história se passa na véspera de Natal durante a gala anual de Natal Branco, em um arranha-seu residencial ultraluxuoso de 108 andares. Quando um incêndio começa a acontecer, e fugir de controle. Agora todos terão que lutar, para conseguir sair vivos desse verdadeiro inferno. Enquanto dois estranhos decidem unir força e coragem para salvar milhares. Dando uma pausa aqui apenas, para dizer que se você prefere doramas de romance, confira nossa nova lista com indicações de doramas de romance com amizade colorida. Vou estar deixando o link do vídeo na descrição. Meu amor das estrelas, é uma daquelas joias raras, que todo mundo deveria assistir, e não é à toa, que hoje em dia essa história já conta com 5 adaptações, mas convenhamos ninguém consegue superar essa versão. Nesse dorama vamos conhecer a história de um alienígena na forma de um perfeito espécime humano, que chegou à Terra 400 anos atrás. Ele possui uma aparência quase perfeita e habilidades físicas aprimoradas envolvendo sua visão, audição e velocidade enquanto vivia entre a espécie inferior humana, ele sempre foi cínico com relação aos seus vizinhos humanos. Mas quando restava apenas 3 meses, para que ele voltasse para seu planeta natal, ele conhece uma famosa atriz e, se apaixona por ela. Snowdrop é uma emocionante história de amor à primeira vista, que se passa na década de 80, e tem início quando um espião norte-coreano é enviado em missão à Coreia do Sul e acaba se apaixonando por uma jovem estudante universitária. Ambos se conhecem durante um encontro às cegas em grupo, e ela se apaixona por ele à primeira vista após esse incidente. Eles continuam se encontrando, o que levou ela a ajudá-lo a se esconder e cuidar dele em seu dormitório, apesar das regras rígidas, e da situação perigosa, sem saber que ele era um espião norte-coreano, quando pulou no dormitório ferido. No período em que passam juntos, o amor irá florescer entre eles, mas as coisas se complicam, quando ele é descoberto e obrigado a manter os alunos como reféns, para escapar. Em seus olhos dizem, nossa história tem início, quando uma jovem tem sua vida transformada após um acidente, em que perde os pais, e a visão. Enquanto tenta se adaptar à nova rotina, ela conhece um ex-lutador, que abandonou o mundo do crime, e agora trabalha em um estacionamento. Ele esteve preso nos últimos anos após se envolver com uma máfia japonesa, e após ser solto da prisão, decidiu levar uma vida correta e justa. Mas sua vida muda completamente, quando ele conhece uma jovem alegre e positiva. E a partir daí a sintonia dos dois aumenta, mas o estranho destino, irá mostrar como seus passados estão profundamente ligados. Em Junto com os deuses, a história segue a jornada de um bombeiro que após uma morte heróica navega na vida após a morte com a ajuda de três guardiões. Todos os mortos devem encontrar os deuses do inferno, e enfrentar julgamentos de assassinato, indolência, engano, injustiça, traição, violência e impiedade filial durante um período de quarenta e nove dias. No entanto, seus planos de levá-lo ao inferno, tornam-se ainda mais desafiadores, pois um espírito vingativo existe, e causa estragos no mundo real. Com a ajuda de seus guardiões e motivados pela ideia de reencontrar sua mãe, ele e seus guardiões, enfrentam obstáculos e encontram razões, para viajar por seu passado emocional, a fim de inocentá-lo de quaisquer acusações, e provar que ele viveu uma vida nobre. Essa foi a nossa lista de hoje, se vocês quiserem que eu traga a parte 2 comenta aqui embaixo e, se esse vídeo te ajudou deixa, o like e se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de doramas dublados para assistir. Um grande beijo pra vocês, e até a próxima.